A roda da tiramba nunca pode se acabar A roda da tiramba nunca pode se acabar A lança tá lá, a lança tá lá A roda da tiramba nunca pode se acabar A lança tá lá, a lança tá lá Com o lixo doce longe sempre vai continuar Com o engenho de farinha, fazer pilar e chamar Que eu também pra cá Fazer farinha, a pioca e pijô Complementando com o suco de cajô Fazer farinha, a pioca e pijô Complementando com o suco de cajô A lança tá lá, a lança tá lá A roda da tiramba nunca pode se acabar A lança tá lá, a lança tá lá Complementando com o suco de cajô 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL